Agora já é de tarde, é duas horas O Emerson vai me levar lá Na menina, onde eu vou fazer a massagem E eu vou começar um vlog aqui pra vocês Um vlog bem massado Nem teve início direito E eu vou lá porque eu tenho um monte de coisa pra fazer ainda Hoje, gente, tem... E é isso, vou lá mostrar pra vocês já O procedimento que eu vou começar a fazer na minha barriga Então, gente, acabei De voltar pra casa E... Fui lá, gravei um pouquinho Fiquei com vergonha, então não gravei muito E... Agora eu vou estender umas roupas E pôr mais roupa pra lavar E tomar banho pra me arrumar Que seis e meia tem que estar lá embaixo No centro Por causa do negócio da igreja Ai, tô me sentindo uma velha ultimamente com esses cabelos, gente Tem que dar uma cortada Terça-feira eu vou cortar meu cabelo Vou dar uma arrumada nesse cabelo Que tá muito grande Vou tomar banho Agora Vou fazer minha maquiagem pra eu poder descer lá daqui a pouco Porque eu tenho que estar lá seis e meia em ponto E o Emerson foi lá na casa da avó dele E eu não pude ir porque eu fiquei nessa função hoje E eu fui fazer a massagem duas horas da tarde também E, gente, eu comprei um espelho No mercado Desses aqui, ó Faz tempo que eu queria Tô até com preço aqui Eu não tirei ainda E, ó Ele é desses grandão, ó Ele é bem grandão, ó Então eu gostei bastante E o preço dele Tava bom, né Por ser aqui Então eu resolvi comprar Porque eu percebi que ele é um material bom Então pelo preço valeu a pena Tava vinte reais Então eu falei Ah, vou comprar um Porque eu queria faz tempo E aqui eu sei que as coisas é tudo caras Eu sei que talvez em alguma outra cidade Isso daqui ia ser uns dez, quinze reais Mas enfim Aí é bom que agora me ajuda pra fazer a maquiagem, né Eu tô sem o meu tripé Meu tripé tá lá fora E eu tô com preguiça de pegar ele agora Mas eu vou começar a fazer Corrigir minha sobrancelha Como eu sempre faço Com a paletinha da Luiz Ansa Paletinha de sobrancelha Pincelzinho da Macrylan E vamos testar esse espelho novo, gente Meu rosto fica um Meu rosto fica 3D aqui nesse rosto Nesse espelho Mas, ai gente O ruim desse espelho vai ser por causa Na hora de espremer espinha Que eu vou começar a querer espremer um monte de espinha Mas enfim Vamos concentrar aqui Que não é espinha que eu vim tirar agora Vou corrigir minha sobrancelha Dá uma corrigida bem de leve E aí Agora é outro Tchau, tchau Tchau, tchau Agora eu vou usar a base da Mary Kay A cor que eu uso é a Beige 5, tá? É a cor da minha pele E vou descer lá pra baixo O Emerson não chegou ainda Não sei que horas que ele vai chegar Mas ele falou que quando ele chegasse Ele ia ir lá pra baixo também E é isso, gente Passei, me maquiei Dá uma arrumada nos cabelos Pra não poder descer lá embaixo E é isso, gente Bora lá ver Ir lá Louvar a Deus Sentir a presença do Espírito Santo Que é muito bom Para as nossas vidas Edifica a gente, né? Então É isso, gente Ai, se você é aqui do salto do céu E eu convido você A ir lá um dia Na nossa igreja Na casa de oração E Eu tenho certeza Que Deus tem grandes coisas Pra sua vida E é isso, gente Vou terminar de me arrumar Pra eu poder descer Trazer Vida aos mortos Eu quero ver Vamos lá e desvelar Tá Tô Vida aos mortos Então, pessoal Nossa, tô meio descabelada aqui Ainda tem resto de maquiagem Hoje já é domingo Teve um negócio da igreja Hoje de manhã teve o batismo Eu vou mostrar pra vocês Tô fazendo comida Uma comida aqui pra mim Pra Emerson, pra Eloísa Acabei de lavar a louça Já arrumei as camas Depois eu tenho que arrumar Minha bolsa de serviço Tenho que levar ela pra lá O Emerson tá aqui no sofá A Eloísa tá brincando Tô fazendo bagunça Com os brinquedos dela Ai, gente Hoje eu quero ficar deitada Um pouquinho Porque agorinha eu vou Ir trabalhar Ah, tô fazendo linguiça Na airfryer também E é isso, gente E vou mostrar pra vocês A comida que eu tô fazendo Tô fazendo uma carne O Emerson cortou ela pra mim E temperou Tem um arrozinho aqui Tô esquentando o feijão Vou pôr uma sacolinha Aqui na lixeira Tem que dar uma guardada Nessas coisas Dar uma ajeitadinha Algumas coisinhas aqui E é isso Ela veio a loucinha Tudo organizado Não tem nada bagunçado Nessa casa Tem que pôr essas águas Na geladeira Filha, mamãe tem uma coisa Pra dar pro papai, tá? O papai não viu comprando Vai lá Ó Dá um abraço nele Bem forte Feliz dia dos pais Você não falou Ah, ela que abre o presente, gente Ai, tem outro aqui Que a mãe comprou Pros dois curtirem O dias dos pais Deixa eu ver Fica tão felizinho Então, ó Eloísa É um da Cacau Show Esse daqui é pros dois, gente Pros dois curtirem Vamos ver Mostra aí o perfume, amor Que você ganhou Você não sabe o preço Que você não viu comprando Que é? Ó, saco Ah, gente O perfume Olha esse brinquedo Pra você Não é doido Que perfume bonito Esse não é brinquedo Adivinha o que é isso Vai, vai tomar banho Depois vocês olham Olha que lindo Parabéns, amor Feliz dia dos pais Eu quero esse daqui É Chocomonstro Peraí, deixa E aí, gostou do presentão? Precisa ficar vermelho? Tá vermelho? Não, tá vermelho Vou comer Vou comer O de dente O de dente É o de dente É o de escolher, pai Olha, gente Olha a boca do meu pai Mostra aí, amor Então pessoal Eu tava editando o vídeo Eu percebi que eu não tinha finalizado o vídeo ainda Então eu vim aqui finalizar o vídeo Já é meia-noite Eu tô fazendo outro vídeo pro canal Tô fazendo com a minha câmera Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou pedir pra você se inscrever aqui embaixo no canal E deixar seu like E compartilhar os vídeos nas redes sociais E me diz aí nos comentários Qual é a parte do vídeo que você mais gostou Big mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau